Eu tô aqui com o Reinaldo e a Jennifer numa barraca muito movimentada, gente, que é a barraca aqui da Leblon, que não pode deixar a nossa tradicional caipirinha faltar numa festa dessa, não é isso, Reinaldo? É verdade, a gente tem que fazer o melhor pra comunidade brasileira e a gente tá aqui hoje pra fazer essa caipirinha aí. A gente vai tentar fazer o melhor da gente aí. Jennifer, como é que tá a festa hoje? Tá muito movimentada, graças a Deus o sol saiu, que tava chovendo hoje da manhã e tá cheia, graças a Deus. Agora fala um pouquinho dos produtos, Reinaldo. A caipirinha que a gente tem hoje é de morango e a tradicional de limão, e qual é a outra? E a Leblon com lemonada, o produto, a cachaça que a gente tá usando hoje é do Leblon. E, ó, você pode ver a fila, tem fila aqui, tá? Todo mundo esperando. Quer dizer, olha, Reinaldo, não pode faltar a tradição dos drinks brasileiros também aqui na região, não é isso? Nunca pode faltar. E a gente pede à comunidade brasileira pra se unir mais, pra quanto mais anos a gente tiver aqui, a gente puder fazer o melhor da gente. Olha, obrigada pelo apoio da Leblon também. Em todos os eventos brasileiros a gente sabe que a Leblon tá sempre apoiando. A Leblon tá sempre ajudando a gente. E a companhia é muito boa, né, Leblon? Sai uma caipirinha caprichada com a Leblon. A melhor que tem aqui no Estado de Caneba. A gente tem uma loja aqui, um Package Store aqui em Bridgeport. O nome da nossa loja é Contis Package Store. O endereço é 972 Maracinam e a gente espera lá. Obrigada. Obrigada pela participação e sucesso na festa aí. Obrigado, e você? Obrigada. Tenha um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto